As 13 unidades do pronto atendimento ao cidadão PAC, administradas pelo governo do estado, retornaram suas atividades na capital e no interior. A reabertura segue as normas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Em Manaus, retornaram as atividades os PACs São José, Sumauma, Compensa, Galeria, Alvorada, Educandos, Leste, Via Norte e com a novidade de reativação do PAC Parque 10, que estava fechado desde 2018. No interior do estado, os PACs dos municípios de Parintins, Manacapurum, Itacoatiara e Iranduba também reabriram.